O destino desenhou o traço de outro, adivinhação, dança circular, voz oracular, O destino desenhou o traço de outro, adivinhação, dança circular, voz oracular, O destino desenhou o traço de outro, adivinhação, dança circular, voz oracular, O destino desenhou o traço de outro, adivinhação, dança circular, voz oracular, voz oracular, O destino desenhou o traço de outro, adivinhação, dança circular, voz oracular, voz oracular, Pode ver o som, é lá pra mim A jornada no dia do lugar 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 Pode ver o som, é lá pra mim E já o inimigo é o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, e já o meu Deus.